Go, tell and roadie, go, tell and roadie, go, tell and roadie, go, tell and roadie, everybody's... Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de Resident Evil 7 e mano, let's play, Lucas tá chamando a gente pra jogar, então bora jogar, mas antes, tá curtindo a série, tava ansioso pra ver esse episódio, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. E bora continuar galera, vamos lá, tô só dando uma conferida se não preciso pegar algum item, não tenho o que fazer, eu preciso encontrar itens na verdade, quando eu entrar aí, na verdade eu vou voltar ali no trailer galera, vou pegar uma daquela pílula, que a gente vê itens, vai mostrando onde tem os itens, é interessante pra gente não deixar nada pra trás, eu devo ter deixado muita coisa, eu tenho certeza, e eu nem lembrei dessas pílulas, mas eu acho que não vale a pena a gente voltar na mansão, porque na mansão está com muitos, mas muitos monstros, tá ligado, então partiu, vamos entrar ali, então, nessa baladinha insana, parece uma balada né, parece que você tá entrando numa balada, subindo, vai abrir ali, vai ter uma galera tomando uns drinks, dançando, bom, partiu galera, lembrando que a meta do vídeo é 10 mil likes, vamos continuar com essa meta aí, tranquilo, aumenta o volume, apaga a luz, fica no escurinho, e vambora, let's play, let's borrar cueca, partiu, meu Deus, meu Deus, já vai começar né, acabou minha água mano, E aí, thin, E aí, Ethan, 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 hold on, hold on, hold on, I got something for you, looky, looky, what I've got, Doidão, velho. Você vê, Ethan, não todo mundo quer voltar para o bloco. O que? O que, Evelyn? Eu estou apenas tentando mostrar para ele. Eu estou apenas tentando mostrar para ele que todo mundo quer voltar para o que as coisas eram. Ele é uma estúpida. Ela não entende que eu não quero voltar para o que as coisas eram antes que meu pai encontrou vocês. Não todo mundo quer voltar para o que as coisas eram. Então, então, Ethan, Ethan, você pode, uh, você pode, uh, você pode, uh, procurar por dentro da casa espalda e morta. Oh, você está procurando os ingredientes, mas você não vai encontrar uma coisa maldita, Ethan. Você vai fazer aquele serum? Oh, baby. Você vai ter que vir me escutar. Você ouviu? Mas, vamos lá, Ethan. O que você diz? Eita, filha da mãe. Pra que isso? F***! A reação do Ethan, tipo, tem um delay absurdo, né? Ele toma uma explosão na cara dez minutos depois. F***! Ok. Será que tem alguma coisa nessa sala? Eu vou olhar porque eu estou precisando tanto de item, velho, que eu estou... Zé lutinho overpower agora, hein? Estou até olhando um rolo de tinta. Beleza. Ó, uma erva boa. Como é que adianta uma erva sem o resto, né? Opa, opa, opa! Essa parte aqui me lembra... Essa escada aqui, principalmente, me lembra a foto do tesouro que tem a cabeça do manequim de boné com um negócio verde, assim, tipo, parece essa escada. Eu achei até que era um monte de fio, mas, na verdade, é uma escada, galera. Com certeza é por aqui. Boa! Já começamos bem. Opa! O que é isso? Eu, hein? Está me tirando? Está achando que eu sou o quê? Que eu não vou ver esse negócio. Quase que eu parto. Quase que eu me ferro nisso aí. Espera aí. Vamos ficar atentos. Ok. Mais um. Estou com medinho. Ai! Boa! Na moralzinha, na moralzinha. Eu bati aqui, ó. O que que é isso tem a ver com o negócio? Eu só queria ver se quebrava o vidro ali, ó, do aquário. Palhaçada, hein? Palhaçada. Achei totalmente desnecessário isso aí, viu? Eu nem usei a pílula... Esse estava para pegar, hein? Eu nem usei a pílula, galera, porque... Está bem visível, né? Os itens. Não está nada escondido. Acho desnecessário. Ok, vamos embora. O problema é que dá vontade de quebrar as coisas, tá ligado? Porque essas caixas podem... Não é que elas... Vou ficar me prendendo a isso e tomar mais uma explosão na cara, né? Ficar atento agora para essa palhaçada, hein? Aqui é o tesouro, galera. Falei que era por aqui. Ah, moleque, o kit de reparo para a nossa shotgun. Agora aqui não vai ser fácil, hein? Espera aí. Tem um em cima e um embaixo, hein? Como a gente vai fazer aqui? Passar bem no cantinho aqui? Espera aí. Bem no cantinho, ó. Ô, Ethan. Você está gordo, hein, mano? Não vai passar? Vai, vai que dá. Fez um regime aí. Ai! Encostou no outro? Mas... Ai, que mentira, velho. Muito mentiroso foi isso. Eu nem apertei nada, mano. Na moral, não tinha que ter encostado no outro. Nossa, que babaca. Ele que explodiu isso aí. Vai se ferrar. Cara, eu estou até com medo de andar, velho. Vou até abrir, ó. Sair de perto, mano. Cara, está muito suspeito isso aqui, viu? Agora eu estou com medo até da caixa explodir, tá ligado? O que eu falei? O que eu falei? Nossa, já gastei dois, já. Vou ter que dar tiro na caixa. Não vou poder bater na faca. Ó, ó, ó. Ó, ó a desgraça. Ó a desgraça. Isso aqui eu vou ter que explodir. Não vai ter jeito. Pois é, cara. Eu sou dos bons. Você mexeu com o cara errado. Aqui tem que dar, né? Oh, meu Deus. Que isso? Beleza. Vamos lá, galera. Eu estou a fim de já reparar a shotgun, tá? Não sei se vocês vão falar, nossa, over você é mó burra, essa shotgun é mó lixo, pá. Ok. Eu vou fazer mais um desse aqui pra nós. Aí a gente abre dois espaços aqui. E pega a shotgun. Vou guardar isso aqui. Acho que nem tô... Não sei se é muito necessário. Bom, eu vou tomar, na verdade. Vamos tomar? Aí se aparecer alguma coisa, eu até vou voltar pra pegar. Vou falar pra vocês, viu? Tô viajando aqui agora até, ó. Deixa eu ver. É, ó. Nem tem nada, galera. Eu sou... Meu olho é muito, muito, muito bom pros itens. O que que eu ia fazer? A shotgun. Beleza. Então a gente vai agora reparar essa shotgun. Ela... Ela parece ser mais forte, mas ela é só de dois tiros, né? Isso não é tão legal. Meu Deus, eu tô viajando aqui, mano. Sério, eu tô nervoso com essas explosões que eu tomei aí de... Ah, não. Ela é cinco balas. Ela é cinco balas. Não, não é cinco, não. É só duas. A munição, pelo menos, é a mesma. Tá. O problema é que eu não vou poder usar ela agora, galera. A outra tá com mais munição. Tem quatro balas, mais três a outra. E eu não quero ficar só com dois espaços. Na bag, né? Não é isso? Beleza. Eu sei, galera. Eu sou devagar. Quatro, três, dois, três... É. Uma bala a mais, sei lá. Tem item lá dentro, ó. Uh, a sala! É a sala! É a sala do puzzle. Mano, isso aqui tá muito suspeito. Vamos, vamos embora. Você não me assustou, tá? Só pra te avisar. Por que você tenta o 0814? Não, não, não. 0621. Não, 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 não. É 0514. Oh, vamos lá. Pegue uma chance. Você nunca sabe. 0621. 0621. É isso? É esse bagulho aí, ó. Na moral, não vou nem entrar aí mais, não. Aí, ó. Ah, bobão. Você acha que eu sou otário, né? E aí? Ficou aí na parede, né, mano? E aí? Sai fora. 08 0 8 4 1 Opa! Tá bom. Vambora. Ai, meu Deus. Eu vou gastar todas as minhas munições aqui, ó. Tô falando. Tô falando. Você acha que eu vou ficar tomando explosão à toa agora, né? Beleza. O que que dá pra fazer com isso aqui? É... Eu tenho 6 balas... É o que dá pra fazer? Eu tenho 6 aprimoradas, 9 normais. Mas eu preciso de pólvora. Não adianta. Sem pólvora... Sem pólvora eu não consigo fazer nada. Desculpa a tosse aí, galera. Sem pólvora, nada de munição. Quando eu vi o fio, já era tarde. Ai, meu Deus. Olha o bicho, olha o bicho. Aí você me ferra, hein? Ah, não, não, não. Putz, quando eu vi o fio, tomei na boca, mano. Minha vida tá como? Amarela ainda. Não tá morte. Não é morte. Cacete, esse fio tava escondido. Ou eu fui muito cego? Comenta aí embaixo aí já. Ah, esse aqui eu já vi um fio aqui. Fio ali. Fio ali. Essa bomba tá aqui. A outra tá aqui. Não, a outra tá ali, ó. Não pega. Senhor amado! Deixa a fumaça sair, porque eu não tô enxergando nada, velho. Só munição indo embora, hein? Tô gostando muito disso, não. Falar pro cê. Aí, ó. Aí você não tem como fazer na mão o quê, né? Cagaço. Esteroides aí, ó. Vamos ficar fortinho, pelo menos. Aumentar a nossa vida máxima. Boa. Bom. Partiu. Agora é tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Tem bicho aqui. Tem bicho aqui, ó. Um headshot bem dado, fio. Um headshot bem dado. Dá o outro ali. Fala tu. Você voa aqui. Não morreu? Tô louco, tio. Vou ter que matar tu na faca. O outro tá morto, né? Ah, não. Como assim? Ah, mentira do caramba, mano. Mentira, 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 mentira. Sai fora. Venha. Galera, pra não gastar munição, tá? Caraca, não morre, hein, irmão. Ah, se ferrar. Mortal do caramba. Tá, agora tem que tomar cuidado de novo com as bombas. Pô, agachadinho, quietinho aqui, velho. Tô ouvindo o bicho, velho. E o medo, mano, de encostar nas coisas. Pólvora, boa. Agora, o que fazer com a pólvora, né? Vou ter que esperar. Vou ter que esperar. Porque a pólvora, se eu achar munição normal, eu posso melhorar, fazer aprimoramento. E não simplesmente fazer munição normal. Então, vou ter que aguardar. Se tivesse um separador, se tivesse um separador, será que dá pra tirar a arma da pistola? Sei lá. Cara, vocês estão vendo que eu tô andando no passinho do macaquinho, né? Manco. Passa do macaco manco. Ai, vai ter uma fita aqui. Ai, sala segura. Meu Deus, como eu te esperei por você tanto tempo. Ai, meu Deus. Vem em mim, vem em mim. Vem em mim. Item, item. Não tem mais item. Tá, não tem fita pra assistir aqui. Poderia estar assistindo a Feliz Aniversário agora, mas eu sou daqueles que queria ver antes. Ok. O que nós temos? Temos pólvora. Temos isso que eu não vou usar agora. Temos que fazer... Deixa eu ver. Nada, né? Suplementos. Não dá pra ser usado, tá? É, galera. Não tem o que fazer. Eu vou ter que guardar isso agora, isso agora. Vou andar com a pólvora. Não. É, vou andar com a pólvora. Que se eu achar munição... Eu tenho alguma munição de mão? Nem tenho, velho. Não tenho. Só se esse separador der pra usar com a pistola, velho. Na moral. Não dá. Se desse pra usar... Mas não dá, então... Não muda nada na minha vida. Eu não vou fazer munição normal de pistola, não. A gente tem umas balas ainda. Vou fazer um save aqui. E... Vamos dar continuidade, galera. Com calma, cautela. Meu Deus. Tem uma bomba ali já. Um elevador. O que é aquilo ali? Dá pra ir ali. Mas eu tô com muito medo de ir aqui. Tem várias caixas ali. Ok. O problema é que eu vou gastar minha munição toda nisso. É brincadeira isso? Não sei se dá pra botar fogo. Fogo. Eu vou tentar na próxima. Ó. É uma bomba em algum lugar aqui, ó. É uma bomba? É. Alguma coisa tá estranha. Bom, o elevador é do outro lado. Tentar botar fogo nisso aqui, galera. Tá. O que que tem aqui? Eu não quero mais isso, cara. Vou ter que cair aqui. Vou cair aqui no canto. Ok. Agora eu precisava daquele negócio de item. Sério, mano. Vai vir um bicho aqui. Tô com muito medo. Ok. É. Não sabia que a explosão não me dava condições de proteção. Não sei se eu atirar de mais longe, né. Vamos pegar isso aqui. Eu vou fazer mais um desse aqui, ó. Vamos lá. Colocar a bateria, né. Pelo jeito ali. O que que falta? É só isso. Ah, não. Tem uma caixa aqui. Calma. Calmou, né. É, vai dar alguma coisa muito errada aqui agora. Tá muito claro isso. Vambora. E agora? E agora? E agora? Nossa, olha a gorfada Ferrou muito Não, não vem com isso não, não vem com isso não Nem sei o que fazer com esse bicho Cabeça, será? Sai Ai, vomitou em mim, vomitou em mim, vomitou em mim, vomitou em mim Agora não pega O que aconteceu? Tá um bagulho verde aqui De mim não doeu nada, meu amigo Eu acho que é só isso que tem que fazer A barriga dele? Provavelmente Eu tô gastando tiro à toa Ele vomita, né? Sai da barriga, provavelmente Nossa, nossa, nossa Deixei pegar Nossa, bicho Sai fora, velho Parece que alguém morreu, não é mesmo? Era isso? Manda mais que tá fácil Manda mais que tá fácil Já tem alguma coisa andando do meu lado Vou te falar Nunca andei tão devagar nesse jogo Cara, isso tá muito suspeito 1408 1408 1408 Você é o próximo Ok Moeda antiga Moeda antiga Eu ia falar Tá muito fácil isso Tô até com medo Tá muito fácil isso Ok Bom, pelo jeito A senha disso aí é 1408 Bom, tem um safe aqui, né? É isso? Não, não era aqui Onde que é o safe? Eu vou dar mais um save ali, galera Eu não sei se vai ter outro ali dentro Mas Vou garantir Aqui Não é aqui que tem um? Mano, onde é que tem um save? Save room? Tinha um save room por aqui Só não lembro aonde Meu Deus Vamos garantir, né? Será que dá pra garantir? Ou o save room sumiu? Ih, rapaz A parada sumiu, cara Não lembro onde é Deixar quieto Não era por aqui, não? Eu tô muito perdido Bom, de qualquer maneira Vamos lá Não sei mais o que fazer, galera Vou ter que fazer Bala de pistola Com isso aqui Com essa pólvora Porque Não faz sentido eu ficar segurando Guardar essa moeda Essa chave de cobra Essa chave de cobra Provavelmente eu não vou usar por agora Vou falar pra vocês Eu vou guardar isso aqui Se precisar Eu tô muito ferrado Porque eu quero levar isso aqui Tá? E eu acho que eu vou fazer Mais uma cura Fechou Fechou É Vambora 14-0 Agora eu não lembro 14-0-8 Open Babaca Babaca demais Nem a faquinha Nem a faquinha Tá de brincadeira, né? Fique um bom dia Ah, eu nem vi ele vindo aqui E trancar a porta Eu tava olhando pro escuro Ficou tudo muito escuro Tá, a gente já sabe O que tem que fazer, né? O problema é que a gente já sabe Também o desfecho disso aqui, né? Ainda bem que eu fiz a fita antes, né? Ó lá Ok Ok Tá, a gente vai ter que acender A vela, galera Não tem jeito Mas aconteceu alguma coisa aqui, ó Isso está diferente Tem espaço Atrás dessa parede Como que eu vou fazer Pra abrir isso aqui? Tá um enigma a mais, galera Pra gente Vamos fazer a parte fácil Certo? Vamos acender aqui O gás não funciona Ô, louco Quer me matar do coração? Ok Ok Porrada de balão De novo O balão amarelo A senha eu já sei Não preciso me ferrar Verdade Na verdade Eu sei a senha de tudo Não precisava nem ter vindo Pegar isso aqui Eu vou até pegar o bagulho aqui Só porque eu sou bom Eu vou até pegar o bagulho aqui E eu Ok Eu ainda quero saber Como que eu vou tirar isso aqui Será que eu põe o balão aqui? E pego tudo? Tipo, eu libero tudo? Que nem Eu acho que eu vou Queimar o negócio aqui, tá? Beleza O dedo A gente já tem E eu acho que eu poderia Queimar o balão Não poderia não? Não Será que eu vou tomar Uma na barriga do balão Aqui também? Vou Igualzinho, né? Eu não sei por que Que eu tô fazendo isso Mas eu decidi pegar tudo Tá, galera? É... Acho que era desnecessário isso Mas só tô fazendo Por fazer mesmo Vou até pegar o negócio Na merda Lá Tá igualzinho Igualzinho Só não vou pegar o negócio Que vai me Botar fogo em mim, né? É porque eu posso usar Alguma dessas coisas Pra abrir aquela madeira Talvez? Não sei Tá, a luneta tá aqui Eu já fechei a água, né? A luneta eu não vou poder limpar A não ser que eu ligue a água de novo O que não dá Bom, então Caguei Esqueci desse detalhe Oh, caceta Eu apertei errado Vamos na vela aqui Falou E aí, amigo Eu acho que você se ferrou nessa, hein? Pô, eu sabia da explosão já, né? Por que que eu fiquei esperando? Aff Vai, 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 vai Explode 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 Correu? Ah, menina Correu Ah, moça Correu Vou pegar minhas coisas Antes aqui, tá? Vamos guardar essas paradas Não sei se eu vou usar depois Ou se eu vou usar agora Ou se eu vou usar um dia Sei lá Mas vamos pegar tudo aqui, galera Ó Vamos pegar os kits Vamos pegar A... A M19, né? Vamos pegar a escopeta que a gente tá usando Queimador Munição Cartucho É... Tinha mais alguma coisa? Acho que não Vamos já pegar aqui O nosso crânio Tá muito fácil Tomar cuidado, né? Ok E temos aqui A Mia A Mia A Mia E a... Mia 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 O que é você? Onde você está? Estamos apenas no piso Outside daquela sala Correio Ok E aí Ethan O que você quer? Você? Matado Matado? Ah, acho que isso não está nas cartas Não ainda Ficou Ficou Olha Se você tiver mais surpresas No seu dorme Eu sugiro Ah, fufufufu Agora isso seria Dizendo, Ethan E eu não faço Spoilers Babaca mesmo Mas por enquanto Ele tá se ferrando bastante Mapa da área de testes É... Eu não sei se a gente tem como Sair daqui Inteiro Mas enfim, galera Eu acho que eu vou parar Por aqui Tá? Já deu bastante tempo de vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Deixa eu ver nossa missão Como que tá Simplesmente Encontre Ronzou e Mia Na garagem de barcos O que vai acontecer Quando a gente chega lá? Será que eu faço isso agora? Será que eu faço isso no vídeo que vem? Acho melhor no próximo, né? Pra criar um suspense aí Eu não sei, cara Se eu deveria Mas eu vou deixar pro próximo Coloca aí embaixo Se você assistiu até agora Pra eu saber que você assistiu até o final Sem pular o vídeo Coloca aí Hashtag Manda mais Que tá fácil Manda mais Que pro over Tá fácil, filho Que é jeito over De jogar Joga bonito Tá tirando Devorou, galera? 10 mil likes é a meta do vídeo Se você gostou Mais uma vez Deixa aquele like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua audiência Pela sua ajuda aí Pelo seu compartilhamento E like Valeu E fui Tchau Tchau Tchau